Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Maria Cabo e nós vamos jogar Slenderman Oi Jesus, estou com medo! Eu quero Slenderman Aqui ó, imagens, agora vou ser mais fácil meu querido, muito obrigada Eu vou lá o que está escrito, as imagens Então vamos lá, tomara que não seja inglês E eu? Eu sou inoxente? Sou inoxente ou não sou inoxente? Ok Mas vamos lá Acho que eu não sou né Vamos lá, vamos lá, vamos lá Quem é? A Zane não sabe meu filho, a gente não sabe É você! Ele é aquele menininho pessoal Esse é o paladinho, então vamos lá Eu não movo muito o mouse Eu uso só o W, o A, o S, o D E esses pontinhos pra cima, pra baixo, pro lado e pro outro Mas eu vou voltar aqui Mas eu vou voltar aqui Com licença Eu estou de primeira pessoa Eu vou chorar Eu vou chorar Espera Espera Eu vou assistir no case Esse jogo Esse, esse mapa Sai daqui Sai daqui Sai daqui Quer me pegar só porque eu estou com mais vida Não tá me seguindo Não tá me seguindo Eu vou seguir essa menina O Slenderman, eu vou ficar aqui nesse cantinho Não tá aqui, não tá aqui Ufa Socorre agora Ele tá atrás de mim, né Ele tá atrás de mim, né Ele tá atrás de mim, né Me proteger pelo amor de Deus Eu sou youtuber corre será que tem aqui mas aqui é não dá para abrir ai meninos parem o Slendermare está atrás deles apenas para quem te quero achei uma página ha 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 achei uma página Slendermare e agora tá vindo para cá uau tem outra página por aqui nós já tenho três páginas encontradas ali amiguinha pega aí é para gente agora só não sim eu não sei gente como que falta o pai achei um gerador achei um gerador g g não tem nada aqui achei acho não é uma página é uma menininha é para subir aqui como a menininha conseguiu ela abriu para a gente obrigada menininha e aí vamos tentar procurar por aqui ali menininha pega conseguimos eu achei só duas páginas um é só tu tá aqui é ei 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 jesus gente e Daniel tem como é só mapa você já ai e você já fala Vamos ver Que legal E eu só achei duas páginas É bom seguir a galerinha E não esquece de deixar o seu like Não tem nada aqui E aqui não tem alguma coisa Vamos procurar Aqui só tem uma coisa Aqui não tem nada Aqui também não tem nada Aqui só tem um troféu Aqui não tem nada Aqui tem uma página Muito obrigada Slender Você me ajudou em tanto Muito obrigada Por achar uma página Eu já fui por aqui Eu não fui Eu não me lembro desse quadro Então vamos pra cá Tem um bloco melhor aqui Aqui que também tem nada Nossa tem medo aqui Oxe Tinha um gerador Isso que tinha O que é isso? Eita lá O barulho que deu Quando eu pedi Ai caralho Caralho Ai meu Deus O que é isso? Ai Eu já tô preparado Eu já tô preparado Achei uma página Obrigada, amigos Ai, ainda bem Achei uma amiguinha Achei amiguinhas Vou seguir os amiguinhos Vou seguir os amiguinhos Senta, eu tô ruim de vida Eu vou seguir esse amiguinho Tô ruim de vida Aqui tem uma coisa Aqui eu não fui aqui É que eu já fui aqui Morri Morri Olha que legal Olhei uma vez pro Slender Morri Ai, Jesus Tô bravo Tô bravo Não sei quantas páginas eu peguei Não sei o que vai detrás Não Não quero especular Quero Ai, ainda passou a Slender Mizzinho Ai, ainda passou a Slender Mizzinho Slender Mizzinho O que é isso? Não sei Peguei Não, não sei Que consegui Não sei Mas quantas páginas Consegui pegar? Páginas 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 Gastão Morri Peguei Três e um Três e um E aí E aí E aí Olha Quase igualzinho E aí 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 Mas vamos ver É Até que eu tô contando desse jogo, pessoal Tá esquentando meu computador Achei uma página Mas já jogo Mas já jogo Mas já uma página Achei um gerador Eu sou a única que encontrei mais coisas Então É melhor ficar com amigos Amigos Ah, oi amiguinha Vamos ver aqui Achei mais um gerador Amiguinha Está tranquilo, está favorável Achei uma página Já achei dois E achei três páginas Tchauzinho, Slenderman Meu amigote Não é páreo pela Maria Cabu Aqui sou eu Sou eu mesma Então, onde é que está? Gente, vocês acharam uma página aqui? Que tem aí de casa para me escutar Porque eu não estou achando Só estou andando lugares que eu andei Como eu não consegui passar aqui? Achei Está bom, deixa eu passar por aqui Aqui tem alguma coisa Não tem nada Porque eu já vim aqui E eu estou perdida Eu estou perdida Estou muito perdida Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Já ganhamos O, 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 o... Tu, 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 tu... Uoooo! Hey! Eba, 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 eba. E um beijo pra Micaela Beiris. É, eu também vi um Slendermere daqui. Os senhores lembram-me. Tô te vendo aí. Um beijinho pra você. Vamos jogar o joguinho. Nossa. Eu tenho um gelador e... Ah, não sei falar. Não sei falar mal. Achei uma página. Abre, por favor. Ali tem uma página. Ali tem uma página. Por que? Por que não abre? Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. olhar para o chão o que onde quando que já ganhamos o o o o ele saiu do mapa o 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 Então aqui é bem pequenininho, olha o tamanho dele. Olha o tamanho dele, então vamos jogar o soquinho agora, tá demorando demais. Pessoal, não aí. Tá bom. Agora não morre ou não sai do mapa. Para quem está... Quem é o... O... Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui... Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui... Sai daqui que eu vou correndo e você não vai me pegar! Sai daqui, sai daqui... Achei uma página, e achei um gerador, eita, está muito bom, está muito bom, espere, deixa eu ferir o cara aqui, ferir o cara, como que está esse negócio, está sendo nenhuma, é hambúrguer aqui, é hambúrguer, tudo certo, já doado aqui, então, um hambúrguer delicioso, para você, um hambúrguer ferrujado, só tem uma delícia não, uma delícia não, uma delícia não, eita, lasqueira, está aqui, estou te vendo, onde você está, deixa eu ferir ele ficar de novo, gente do céu, vamos sair daqui, né, vamos sair daqui, eu acho que eu estou muito, muito, muito com ele, acho que estão felizes, porque eu não sei, acho que estão felizes, mas eu acho que estão felizes, ai, já estou salvo daqui, não, eita, 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 É... Oh! Conseguemos! C-C-C-C-C-SWhistere! կ junior discrimination C-C-C-C-C-SWhistere Conseguimos o reto de... Conseguimos eso, pessoal! Eu le derto pra quién redamos, né? Yea, ain't bien O que vai me dar pra você? Não é nada